Suspeito por homicídio qualificado é preso em Altamira. Neste sábado, dia 17 de maio, a Polícia Civil do Pará cumpriu dois mandados de prisão contra um homem e uma mulher suspeitos de homicídio qualificado em Altamira. O crime, ocorrido em agosto de 2023, foi cometido no distrito de Castelo dos Sonhos. Após a prisão, o homem confessou a autoria do crime. Os dois presos permanecem na unidade policial à disposição da Justiça. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, a prisão ocorreu sem incidentes.